Olá amigos, estou aqui para mostrar para vocês um pé de gabiroba. Ela dá muito no cerrado, principalmente de Goiás e de Minas. Ela tem a rasteira e ela tem a árvore também que é a gabiroba. Olha como é que ela está. Ela é verde assim, você pode usar para fazer o chá, para ajudar a cortar a diarreia. É uma fruta super nutritiva, quando ela está amarelinha, você pode usar ela in natura e pode fazer também dela geleias, doces, sucos. Ela é muito nutritiva, tá? A gabiroba faz parte da cultura mineira e goiana. Um abraço a todos e até o próximo programa.